Tops da Ruchadeira Piroca na novinha Pisa no salinho É o Digg De mochila nas costas Tô na pista de meota De glock na cintura Troco tiro toda hora Aqui na base é crime com putaria Bala nos alemão Piroca na novinha Aqui na base é crime com putaria Bala nos alemão Piroca na novinha Na jogadinha Bala nos alemão Piroca na novinha Na jogadinha Bala nos alemão Piroca na novinha Bala nos alemão Piroca na novinha Na jogadinha Bala nos alemão Piroca na novinha E aí E aí Bt recordes Mais um hit Conetada O vilão